Para todos os homens de boa vontade Um Feliz Natal Um Feliz Natal Para todo o mundo seja de verdade Um Feliz Natal Um Feliz Natal Para cada criança, para cada velhinho Um Feliz Natal Um Feliz Natal Para os que mais sofrem com todo o carinho Um Feliz Natal Para os que mais sofrem com todo o carinho Um Feliz Natal 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 Para todo o mundo Um Feliz Natal Um Feliz Natal Para os mais distantes que sentem saudade Um Feliz Natal Um Feliz Natal Para os desprotegidos da sociedade Um Feliz Natal Um Feliz Natal Para as nossas famílias Para os nossos amigos Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal Para todo o mundo Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Para todo o mundo Um Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Para todo o mundo Um Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Para todo o mundo Um Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal